Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja vendo esse vídeo, sinta-se abraçado, sinta-se amado por mim, pela minha família, muito, muito, muito obrigado por tudo gente, não tem palavras pra descrever vocês, ó nossos amigos chegando, não tenho palavras pra descrever vocês todo o carinho que vocês estão passando pra gente aqui através de mensagem, meu Deus, que volte tudo em dobro pra cada um de vocês, muito, muito obrigado mesmo gente, hoje eu vou falar de uma experiência na qual a gente viveu que foi a ida até o abrigo, né? quando a gente foi buscar os nossos filhos eu quero compartilhar com vocês, lembrando que isso aqui são experiências minhas, do meu casamento, da minha família então não estou copiando ninguém, não estou querendo competir com ninguém até porque eu tô falando da minha vida, não tem como competir algo que você está falando sobre você, né? então vamos lá primeira coisa, se inscreva, curta o vídeo, comenta, compartilha, divulgue nas redes sociais, no grupo da família ajude esse canal a crescer cada vez mais e não se esqueça de me seguir no Instagram lá eu estou compartilhando várias novidades referentes às crianças, tá bom? vamos lá, gente quando a gente passou por aquele processo de aproximação com as crianças através de vídeo de fotos, de conversas pelo WhatsApp, conversas via webcam então tudo aquilo que a gente viveu foi um período longo e ao mesmo tempo a gente estava conversando com o nosso setor técnico lá com as pessoas que estavam cuidando das crianças lá então já quero deixar um beijo muito grande a essas pessoas eu acho que se não fossem as psicólogas do abrigo as psicólogas do fórum, assistentes sociais o pessoal da casa acolher o pessoal do apartamento que a gente alugou a minha família, os meus amigos eu acho que não teria dado tão certo como deu a gente chegou a gente fez uma viagem pra Porto de Galinha no final de semana a gente ficou sexta, sábado e domingo com a família do Igor a gente passou esse final de semana em Porto de Galinha quando chegou a gente ia pro Piauí na segunda-feira quando chegou domingo à noite me deu um estralo porque gente, eu sou muito emoção e o Igor é muito razão então no início o Igor se travou muito referente às crianças e eu super amando e quando o Igor começou a super amar me deu um estralo eu falei gente, agora três crianças como vai ser minha vida? eu tava com muito medo então quero deixar um beijo também pra minha amiga Simone psicóloga maravilhosa acho que se não fosse ela também nada teria dado cada pessoa que participou desse processo enquanto a gente tava aquela semana no Piauí foi essencial na nossa vida então um beijo pra todo mundo e se eu esqueci de comentar alguém comenta aí embaixo olha, eu tava com você nesse processo então vamos lá, gente pro vídeo não ficar muito longo é... a gente domingo à noite me deu um estralo falei Igor, e agora? o Igor, calma vai dar tudo certo a gente acordou cinco horas da manhã na segunda-feira foi pro aeroporto e foi pro Piauí assim que a gente chegou no Piauí a gente foi direto pra defensoria pública então a gente tava super ansioso pra conhecer as crianças e aí depois da defensoria a gente conversando com a psicóloga das crianças olha, pode vir meio-dia pra cá a gente falou tá bom então a gente foi almoçar no shopping lá e já foi pra casa de acolhimento com mala e tudo então a gente nem foi pro hotel nem deu tempo de ir pro hotel então quando a gente chegou lá gente é um mix de emoção e eu já deixo claro pra vocês é normal é super importante você ter uma rede de apoio é você ter contato de, sei lá amigos, psicólogos se você tiver ou você ter os seus melhores amigos a sua família perto é a melhor coisa do universo quando eu e o Igor chegou lá eu fiquei muito gente juro quando eu cheguei na porta do abrigo que eu vi aquele mundaréu de crianças e já começou a bater uma sensibilidade que eu sou muito sensível quando começou a bater aquele mix de emoções e a gente nossa a gente vai conhecer nossos filhos é agora é real a gente tá vivendo isso e agora o que a gente faz qual o próximo passo então a gente tinha uma semana pra resolver a nossa vida questão de aproximação pegar a guarda com a juíza a despedida deles no abrigo aproximação eles passarem a noite com a gente então em uma semana a gente teve que viver tudo que a gente viveria se a nossa adoção fosse aqui pelo fórum do Santo Amaro a gente viveria em um mês dois meses essa aproximação lá a gente teve que fazer em uma semana por quê? porque pra ir pra lá já é um gasto de passagem pra voltar com eles é muito mais gasto então não tinha condições financeiras a gente não não tinha raciocinado que quando aparecesse o nosso filho ia vir três de uma vez a gente não se planejou pra três crianças então a gente já ia gastar passagem pra ir pro Piauí pra voltar não tinha como a gente passar uma semana lá voltar pra casa pra passar outra semana lá pra ir buscar eles então a gente conversou com o pessoal a gente não tem condições de passar mais de uma semana aí até por questão de trabalho questão de tempo a gente não tem e a questão financeira não tem como ficar comprando passagem de avião que é muito caro e elas super entenderam super ajudaram a gente todo mundo o pessoal da defensoria o pessoal da secretaria do abrigo quem abre o portão quem faz a comida das crianças no abrigo todo mundo tratou a gente muito bem a gente nossa senhora não tem explicação pra como aquelas pessoas não se trataram bem então a gente chegou aí a psicóloga conversou com a gente fez a gente respirar tomar uma água quando a gente respirou ela falou vou chamar o Diel porque ele tava toda hora indo lá na salinha dela e voltando meus pais já chegaram meus pais já chegaram porque ele chamava a gente de eita lasqueira ele chamava a gente de pai pras psicólogas pro setor técnico mas na nossa frente ele chamava a gente de tio então ele tava muito inseguro também quando esse menininho daquele tamanho abriu a porta que ele foi direto no colo do Igor eu falei agora ele é pequenininho e eu achei que ele era muito grandão acho que eu já até falei isso em outro vídeo mas foi muito legal gente aí daqui a pouco as meninas estavam acordando aí levaram a gente o Diel mesmo levou a gente pra conhecer todo o abrigo as pessoas e todo mundo cumprimentava a gente ele falava é sua família Diel ele falava sabe aquele olhinho todo apaixonado assim a minha esperança chegou gente não tem explicação não tem explicação então a gente viveu esse dia conheceu elas a Fernanda ficou super tímida no primeiro encontro a Maria de Lourdes super dada no primeiro encontro e a gente super assustado né então nessa semana a gente teve que era eu e o Igor de repente a gente virou pai de três crianças então gente eu fiquei muito sensível as minhas amigas falam que aquela semana e depois daquela semana a gente viveu o puerpério né que a gente sofreu muito a gente chorou porque a gente ficou muito sensível muito sensível porque era tudo muito novo a gente nunca tinha passado a noite com três crianças e tinha que dar a refeição e a gente não conseguia jantar só que gente as madrinhas as psicólogas ficaram no WhatsApp até de madrugada assim sabe perguntando se estão bem querem ajuda e super tratando a gente como da família aí é engraçado que no segundo dia na terça-feira já estava todo mundo chamando a gente as madrinhas todo mundo querendo conversar falar das crianças do comportamento da personalidade de cada um e a gente super assim né o que está acontecendo e a gente foi se tornando amigo de todo mundo a gente foi se tornando íntimo é gente se eu for falar desse pessoal do Piauí o povo acolhedor é esse não tem eu acordava assim tinha dez mensagens de todo mundo perguntando vocês passaram a noite bem como vocês estão e as assistentes sociais psicólogas super preocupadas porque a gente estava muito mal eu tinha momentos assim que por exemplo tava eu e as crianças e o Igor assim eu começava a chorar começava a chorar e falava assim minha vida mudou gente ontem eu tava cuidando de dois cachorrinhos não comparando gente pelo amor de Deus tava cuidando de dois cachorrinhos hoje eu tô com três filhos aí a gente na praça de alimentação do shopping o Diel comendo o hambúrguer dele a Maria de Lourdes dando cambalhota assim e a Fernanda super delicada gente eu vou gravar um vídeo e vai ser o dos próximos vídeos eu vou falar da personalidade de cada um deles e foi um mix de emoções assim eles ao mesmo tempo que um tava chorando o outro tava correndo e eu não sabia o que fazer pra quem olhava como que eu ia buscar as bandejas e deixar as crianças então eu sempre ligava pros meus amigos eu não sei o que eu faço agora o que que tá acontecendo calma vai dar tudo certo já venceu dois dias já já você vai chegar na sua família então a gente tava totalmente fora da nossa realidade a gente tava sem família a gente tava sem amigo a gente tava sem nossa casa a gente tava sem nossas coisas então era tudo novo apartamento diferente tudo 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 então tudo que a gente recebeu lá de carinho de atenção tudo foi muito válido então aí nessa terça-feira eles passaram o dia com a gente aí depois a gente foi conversar com as psicólogas aí a gente saiu com uma psicóloga super amiga nossa lá pra tomar um café e ela super abriu nossa mente e eu cheguei a me questionar muito como eu sabia que o Diel tinha seis anos e já tinha vivido muita coisa e as meninas eram bebês e não entendiam muita coisa eu fiquei muito muito ligado a ele então quarta-feira eu já tava doido porque eu tava olhando muito pro Diel e eu chorava e eu falava assim será que eu sou louco eu não gosto delas eu só gosto deles e agora o que que eu faço então cada dia foi um mix de emoção então o que eu quero deixar aqui pra vocês que é super normal você se emocionar é porque você fica comovido com a história deles e com as demais crianças que passam pela mesma situação então vinha crianças perguntar pra mim no abrigo se o Diel ia ser feliz na nossa casa que ia morrer de saudade do Diel o que que eles eu corria pro banheiro meu amor chorava ligava pra minha filhada pro meu amigo assim e tipo o que que eu faço calma vai dar tudo certo então é muito importante a rede de apoio e ver que as crianças estavam inseguras o Diel ele só começou a chamar a gente ele fazia assim pai enquanto não chegou sexta-feira enquanto a gente não passou com a juíza gente 10 minutos antes de entrar na sala com a juíza eu desabei falei será que eu tô fazendo a coisa certa eu tô com medo eu não vou dar não vai dar certo é ai são 3 o que que eu faço e dá super certo e antes de entrar na sala com a juíza o Diel tava super desconfiado morrendo de medo da gente desistir e a gente e isso que a gente não tava deixando ele ver e perceber nada e ele tava super desconfiado quando a gente passou com a juíza que ela deu a guarda deles pra gente parece que o menino respirou assim e falou pai a gente vai no shopping e a gente fez assim um pra cara do outro que tipo o que que aconteceu então gente é é super válido é você se emocionar você ficar sentido ressentido você se questionar mas tem uma coisa muito importante que o meu melhor amigo me disse no telefone ele falou assim não abra espaço pras dúvidas porque quando você abre espaço pras dúvidas você começa a se questionar se você tá fazendo a coisa certa e é exatamente isso não abra espaço pras dúvidas viva o que você tem que viver da forma que você tem que viver e como você tem que viver não importa se você vai ter uma aproximação de uma semana de um mês tudo vai acontecer como tem que acontecer então é eu tô passando essa informação pra vocês porque pra vocês saberem que é normal que vocês vão chorar e vocês vão conhecer pessoas maravilhosas que vão pegar na sua mão que vão sair pra jantar com você como aconteceu no nosso caso as madrinhas saíram pra jantar com a gente conversaram apresentaram tudo o que eles são tudo o que eles é e não tem explicação gente é muito válido tudo o que vocês forem viver então viva lembre de cada detalhe se tiver que sofrer sofra se tiver que ser muito feliz seja viva a sua história não dê importância a pessoas que falam que você é louco que você não deve fazer isso com a sua vida adotar crianças que você nem sabe de onde vem isso é pura ignorância tem um ditado que eu sempre posto no meu status que é assim cuidado com a crítica construtiva de quem não construiu absolutamente nada tá bom então reflita me conta aqui como que tá o processo de vocês se já tá com as crianças se já tão deixando vocês de cabelo em pé me conta cada detalhe vai ser muito importante pra mim então é tudo 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 que você viveu e vive é permissão de Deus e vai ser permissão de Deus nada acontece sem Deus ter prevido antes então seja muito feliz com a sua família com a nossa também compartilha sua história escreva aqui nos comentários eu tô muito muito feliz com essa conexão que a gente tá criando juntos tá bom um beijo muito grande no coração de cada um de vocês e se ficou alguma dúvida pergunta aqui que eu vou respondendo a vocês tá bom beijo gente tchau 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 tchau